Eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de vida pública, fui 8 anos governador e empresariado baiano é a minha maior testemunha de como é que nós agimos aqui. Então, refilo a ideia de receber propina, nunca recebido e nunca pedi propina e minhas afirmações sempre foram muito categóricas, inclusive em eventos públicos. Eu não peço, não autorizo ninguém a pedir qualquer tipo de reciprocidade por obras feitas. E assim foi na questão da Fonte Nova, que infelizmente a Polícia Federal está comprando uma versão que houve superfaturamento. Há uma incompreensão da Polícia Federal, como houve no Tribunal de Contas do Estado, do que é uma PPP e do que é uma obra pública. Em PPP não existe a figura do superfaturamento, como está se insistindo em falar. Nós contratamos no Estado da Bahia a PPP do estádio, ou seja, para me entregarem o estádio e a gestão do estádio. Estou muito à vontade que o valor por assento da Arena Fonte Nova está entre os mais baixos daqueles que foram construídos para a Copa do Mundo 2014. Há pronunciamento do TCU, dizendo que os preços são absolutamente normais. Esse processo, de novo, eu estranho, porque teve consulta pública, audiência pública e só depois foi feito o edital. Eu acho uma aberração se colocar que a exigência da demolição é um preço ridículo em relação ao preço do conjunto da obra. Então, eu espero que o processo de inquérito se encerre, porque aí sim a gente terá direito a se defender no TRF1. Eu também estranho, porque esse inquérito existe desde 2013. Eu fui chamado para prestar testemunho em 2017. A própria delegada afirma que eu fui e colaborei e, de repente, vem uma busca e apreensão, na minha opinião, absolutamente desnecessária. Então, é o que eu queria falar em relação aos fatos que aconteceram hoje. Eu estou com minha cabeça absolutamente tranquila. Vou aguardar o final desse processo de inquérito. Vamos ver o que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal virão. E eu vou me defender com muita tranquilidade, até porque todo esse processo da Fonte Nova foi feito sempre com consultorias, inclusive internacionais. Foi feita primeiro uma PMI, onde nós escolhemos o modelo arquitetônico. A mesma PMI nós escolhemos o formato institucional, que foi o da PPP, mas eu acho que a Polícia Federal está querendo dar credibilidade à adelação de réus confessos durante aquele processo todo da Lava Jato.